Esses caras viram aspas, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje rasga a lua as fotos A nossa topa lá no alto, perguntaram de onde vem Esses robôs de outro planeta, se nem concessionária tem É uma lei do outro lado, diretamente do espaço Cheguei de viagem, tô cansado, eu dei de foguete, tô brinzado E a lei da gravidade, deixou nós voar no alto Robocop, eu que fiz a lupa do ciclope Tô voando tipo asteroide, conhecido como motolok O que eu faço é vendido no shop, lacoste, as peças da raclê As bolas do meu Nike, choque, não quebra Vê se pode, vê se pode Invenção é meu hobby, meu hobby Tô dizendo, por telepatia, a mais alta tecnologia Ainda não passo nessa vila, a famosa nave robotina Quando a vista seu olho até brilha, com o vento que sai na turbina Elétrica sem gasolina, que lida, lida Esses caras viram aspas, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje rasga o asfalto E a NASA tá pulando alto, perguntando de onde vem Esses robôs de outro planeta nem consencionaram Esses caras viram lá do espaço, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje rasga o asfalto E a NASA tá pulando alto, perguntando de onde vem Esses robôs de outro planeta nem consencionaram E a NASA tá pulando alto, perguntando de onde vem